Ganhou! 3x1 ali no negócio aí! Meu, jogou fio, cara! Esse pá não ganhou por causa desse, né? 2x2 aí, ó! Quem ganhou? Não sei, não sei! Alexandre o Grande! Eu ganhei! Eu ganhei! Eu ganhei! Pensei conquistar mais territórios! BTZERO THE BIGGEST! THE BIGGEST OF THE... Caralho, eu achei que tu ia ganhar, hein? Ué, como que ia aparecer? Que fake é esse? Ué, fim de jogo, ia aparecer Gaulaze aqui! Mais embaixo apareceu! Moleque, eu podia ganhar com mais...